Ô João, o tempo vai fechar ou não vai? Olha, a previsão é que vem muita chuva por aí, viu? E tempestades, segundo a meteorologia. Vamos saber como fica hoje aqui em Curitiba. Máxima de 28 graus. Deve chegar por volta de 2 da tarde. Mínima de 20. E a probabilidade de chuva começa depois das 6 horas da tarde. Vamos ver os próximos dias. Olha aí, muita chuva, segundo a previsão, para esta sexta e sábado, viu, Passaia? Inclusive de tempestades. Mínima para sexta e sábado, 18. 27 é a máxima para amanhã, 26 a mínima para sábado. Pois é, João, amanhã chuva, hein? Amanhã chove, São Pedro amanhã quer trabalhar.